Bem vindo a este espaço do Vista. Obrigada. Estamos muito contentos de contar com você aqui. Obrigada a vocês por realizarem este evento. É um evento muito bonito. Minha primeira vez aqui no evento, porém muito bem feito. Parabéns. Bem, você conhece a Argentina, vem várias vezes, mas é a primeira vez que está em Vista. O que você conseguiu perceber desta férias regional? A férias em si é muito boa. Eu vi o Trade Show Floor e a maioria das empresas que representam a América Latina estão aqui. Isso é ótimo. Eu entendo que aparentemente o mercado argentino é difícil, um pouco burocrático, eu entendo de burocracia. Eu sou brasileira. A gente tem mais ou menos algumas burocracias semelhantes à da Argentina. No entanto, eu percebo que a Argentina tem um mercado um pouco mais fechado. e devido às exigências do governo de manter a produção local, isso fecha um pouco o mercado e limita para outras empresas entrarem no mercado. Então, é... Mas, é um mercado bom. Paula, por favor, fale-nos de sua empresa que está fazendo, que vem oferecer aqui, que deseja encontrar aqui. Vofone é uma empresa francesa, já temos mais ou menos, foi fundada em 2006, e é uma empresa que desenvolve tecnologias 3D. Nós somos uma das únicas empresas do mundo que oferece uma vária gama de produtos 3D, desde home theater, a cinemas, a realidade virtual, sistemas ativos, passivos, híbridos, que é um óculos para pós-produção, que funciona com ativo e passivo, ao mesmo tempo, é o que chamamos de híbrido. Então, a Vofone é líder em desenvolvimento de tecnologia 3D. E é isso que a gente está aqui na Argentina, oferecendo nossos produtos, nós temos o que há de melhor em eficiência de luz para polarizadores passivos. Nós temos vários tipos diferentes de óculos 3D, desde o modelo básico, que pode ser lavado 100 vezes, a modelos premiums, que pode ser lavado de 300 a 400 vezes. Isso é muito importante, principalmente para o mercado latino-americano, por conta da burocracia de importação. Então, a Vofone pensa muito, a gente tem vários feedbacks dos nossos clientes e a gente produz o que vai ser melhor para cada mercado. A Vofone tem escritório nos Estados Unidos, na Europa. A Latino América com você é? Com certeza. Então, eu represento, eu faço toda a parte de Business Development para a América do Sul e estamos felizes com o mercado. O Vofone tem expandido bastante aqui, nós já criamos um nome, apesar de ser uma das empresas mais novas do mercado, nós também somos um dos mais criativos porque somos mais jovens e entendemos e podemos desenvolver o que for necessário para o mercado 3D. O Vofone está desenvolvendo esta parceria com a América Latina, mas também oferece a América Latina novidades. Novidades, justamente. Ou seja, pode especificar alguma novidade que você viajando pela América Latina sabe que não consuma o que o Vofone está oferecendo? Sim. Desenvolvemos agora, inclusive, durante a Cinema Comula apresentamos o que chamamos de Smart Crystal Cinema Diamond, que é uma revolução em sistemas 3D, atualmente é o sistema que oferece mais eficiência de luz no mercado, chega a 28%. Já foi testado por algumas screen manufacturers como a Harkness já. Então, é uma empresa independente que testou o produto independentemente e certificaram que sim, tem 28% de eficiência de luz. é um sistema super compacto, pequeno, ou seja, isso influencia muito no custo de transporte, é muito fácil de ser instalado. Então, esse é o nosso New Baby, esse é o nosso novo produto e a gente está tendo uma repercussão muito, muito legal sobre esse produto. Falando de novidades, o 3D já não é uma novidade. Estamos no meio do caminho, então como o Vofone prevê esta meseta ou estancamento de consumo de 3D e o futuro do 3D? O futuro do 3D, nós acreditamos muito em 3D. Eu acho que não é novidade o que algumas pessoas ainda tem um pouco de receio de 3D, vem mais da parte de conteúdo do que necessariamente de tecnologia, de projeção. As pessoas ainda se sentem incomodadas com os óculos. Essa é uma reclamação mundial, infelizmente ainda não inventaram. Há televisões que não precisam de óculos 3D, mas ainda é um recurso que não é acessível a todos e não é tão eficiente ainda. Dependendo do local onde você senta, você não tem o mesmo ângulo de percepção e definição. Então, essa pode ser uma coisa do futuro, para os cinemas não precisarem de óculos 3D, mas ainda acho que vai demorar bastante para a gente chegar lá. Então, o Bolfoni tem presença em muitos países, você pode especificar quais tem clientes e que clientes são na América Latina. Trabalhamos com algumas empresas de projeção, como a NEC Latin America. Temos fechado uma parceria com ele com alguns clientes da NEC Brasil, como Cineflix, Lumiere, Roxy. Inclusive, Roxy vai ser um dos primeiros exibidores do Brasil a ter essa nova tecnologia Diamond. É um cinema em Santos, onde tem 80 anos e vai ser trocado todo pelo que há de melhor de tecnologia. E ele escolheu, então, o Volfoni, porque hoje no mercado, pelo Diamond, é o sistema de melhor eficiência de luz. Então, foi elegido por essa rede de cinema e com um roll-out agora de digitalização do Brasil. Agora as coisas estão finalmente sendo encaixadas, o VPF está acontecendo e é isso que a gente está trabalhando, para conseguir parte dessa digitalização no Brasil. Bom, nós estamos muito gratos de que vocês tenham escolhido Vista, que entrem na Argentina através da Vista. Gostaríamos, desejamos que terminem de desfrutar esta Vista 2014 e nos gostaria de contar com vocês para 2015. Com certeza, muito prazer. Obrigada mais uma vez pela chance de falar um pouquinho da Volfoni e da minha perspectiva do mercado da América do Sul. E nos vemos em 2015. Isso, Pauline. Aqui você tem parceiros, né? Argentinos e da região. Obrigado pelo tempo. Obrigada a você. E aí E aí E aí E aí E aí E aí